Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são seis horas e quarenta e cinco minutos e agora a gente vamos de futebol, é isso mesmo, e quem vai trazer todas as informações pra gente agora ao vivo novamente é o repórter Oliveira Júnior. Oliveira, conta pra gente, é isso mesmo, teve rodada do Brasileirão, o Cuiabá jogou no Maracanã, isso mesmo Luciana, o Cuiabá foi ao Maracanã na noite de ontem enfrentar o Flamengo que estava numa crise danada, numa sequência de três jogos sem vitória e o rubro negro acabou vencendo pelo placar de dois a zero, ótimo resultado pro Flamengo, péssimo pro Cuiabá que continua na zona de rebaixamento com apenas doze pontos em doze jogos, décimo oitava posição no Z4 e volta a campo no próximo sábado às dezoito horas na Arena Pantanal aqui em Cuiabá, quando recebe a equipe do Ceará com a obrigação da vitória, será a terceira partida sob o comando do português, o técnico Antônio Oliveira, que foi recém contratado e diante dessa derrota o Cuiabá realmente teve uma situação bastante difícil, tem que vencer o Ceará sábado pra continuar respirando aí e escapar desta zona do rebaixamento. O Campeonato Brasileiro tem trinta e oito rodadas, vamos para a décima terceira, não está nem na metade ainda, mas é bom não deixar, é, ficar muito tempo no Z4, né, senão quanto mais perto do final fica mais difícil pra se recuperar, né. Voltamos com vocês, até amanhã, bom dia. Tá certo, Oliveira, obrigada pelas suas informações, estava aqui brincando com o professor que ia pedir uma análise completa do que vem pela frente, viu, mas olha, eu mudei de ideia aqui, já que ele falou tanto de religião, de mudar conduta, de ser um ser humano melhor, eu vou perguntar para o Daniel. Você ia perguntar pra ele, eu falei, não, deixa eu passar pro Daniel, porque Daniel tá falando pouco, então vou passar pra ele todas as informações, entendeu, e aí ele já sabe exatamente o que tem que falar. O professor já me orientou aqui. Já orientou você, Daniel? Então conta pra mim. Tá bem orientado. Eu entendi direitinho, o Cuiabá tá numa situação feia, complicada, é isso? Tá entre os quatro últimos, né, Luciana, perdeu ontem no Maracanã, que não é um resultado, é um resultado até esperado, né, se enfrentar o Flamengo, quase 50 mil pessoas ali no Maracanã, uma pressão muito grande, o Flamengo é um grande time, né, era o melhor da América do Sul até dois anos atrás, tava numa situação difícil também, com 12 pontos juntamente com o Cuiabá, o Flamengo. E aí quem perdesse se afundaria na zona de rebaixamento, infelizmente, o Cuiabá não resistiu. Numa, olha aí, esse primeiro gol, é uma raríssima falha do goleiro Walter, que é um pilar, uma referência pro Cuiabá, ele acabou falhando aí, o lateral esquerdo cruzou e a bola acabou entrando direto. O Cuiabá vai tentar se reabilitar, como disse aí, o Oliveira no sábado contra o Ceará, aqui na Arena Pantanal, tem a obrigação de vencer mesmo, pra respirar um pouco, né, porque vai começar a ficar difícil a situação, tudo bem, o campeonato é muito longo, tem, não tá nem na metade, são 38 rodadas, mas o Cuiabá tem que começar a reagir, porque é dificílima aí a missão do time Mato Grosso. Então, eu vou começar igual o jogador de futebol. É, foi um bom jogo, um jogo realmente difícil, né, nós tivemos uma, tentamos o tempo todo, mas infelizmente, não é assim que ele fala, infelizmente não foi dessa vez, mas ficamos com o aprendizado, espero que na próxima oportunidade nós possamos realmente ter e sair vitoriosos desse campeonato. O campeonato está apenas pela metade, eu tenho certeza que o nosso professor, o nosso técnico vai nos dar o encaminhamento correto, pronto. Professor Arouca. Vamos mudar de assunto. Ai, graças a Deus. Olha só, gente, diz uma coisa pra mim, professor, o senhor anda de helicóptero por aí? Eu andei uma vez só. Não, por aí não. Eu também já andei algumas vezes, mas anda por aí? Não. Daniel, você anda em helicóptero? Eu nunca andei de helicóptero. Já tinha em particular? Não, no momento não estou com jatinho particular. Também não. E de Uber? Uber sim. A Uber sim também, professor. Uber é normal, né? Pois é, viu, gente? Olha, brincadeira, Paty, mas os deputados da Assembleia Legislativa, se quiserem viajar para o interior de Mato Grosso, pode chamar o Uber aí, viu? Porque, olha, acabou a mamata de ligar lá para o táxi aéreo, viu, professor? Olha aí. É verdade. Para fazer campanha. Eu duvido que eles utilizem o Uber, é apenas uma brincadeira aqui, mas foi quase isso que o deputado Eduardo Botelho disse, viu, em relação ao uso de aeronaves para fazer campanha no interior. Vamos, então, para uma grande colaboração aqui do site Veja Bem Mato Grosso com a Bidala Zarur, encaminhando aqui para a gente a declaração exata do presidente da L, cortando as asinhas aí do parlamento. Vamos ouvir. É o seguinte, agora que vai começar o período eleitoral, a partir de julho, nós não vamos criar regra, nós vamos proibir. Vai ser zerado, nós não vamos fornecer mais aeronave. Os deputados que me perdoem, mas esse período é um período muito problemático, quem quiser tem que pagar com o recurso dele, porque nós não vamos liberar mais. Acabando o recesso, voltou, não vai ter mais aeronave para ninguém. E o senhor não tem um não dos deputados em relação a essa medida, presidente? Não, eu faço o que é justo, o que é correto. Eu acho que o correto é, nesse período que estão em campanha, para criar menos problemas para os próprios deputados, o melhor é não usar nada que seja público, que seja do recurso da Assembleia. Olha só, gente, a situação aí ficou mais delicada, complicada, porque teve deputado aí que acabou extrapolando, viu, Daniel, o uso da aeronave. E aí vem o deputado Eduardo Botelho dizendo, olha, que me perdoe, viu, mas agora acabou a mamata, ninguém vai usar para fazer campanha no interior de Mato Grosso. Daniel, está mais do que certo, aliás. Eu até questiono aqui a real necessidade de ter um serviço tão caro como esse à disposição dos deputados. Mas você vê a sutileza da fala aí do deputado Eduardo Botelho, que não, diz que não vai ceder a aeronave, mas que o parlamentar que quiser tem que pagar, né, do próprio bolso. Vai ser do próprio bolso ou vai ser recurso público? É. Porque não elimina a possibilidade do parlamentar, do deputado, usar algum tipo de transporte aéreo com recurso público. E é fácil fazer campanha com o dinheiro público. Mas realmente, agora são 24 deputados estaduais que vão estar envolvidos nas eleições, todos vão disputar a reeleição e ficar usando o transporte aéreo para fazer campanha é realmente um contrassenso, né, você não pode ter esse tipo de privilégio. Nós já, direto aqui, a gente faz esse tipo de análise que os deputados que têm cargo atual já tem essa vantagem sobre todos os outros candidatos, porque tem o uso da máquina aí, é muito, muito fácil, né. Agora você, além de usar todos os recursos, o verbo de gabinete, verbo de indenizatório e afins, né, que o cargo já permite, você, além de tudo, ainda poder se deslocar com transporte aéreo para poder pedir voto. Realmente, fora do bom senso. E será que um dos questionamentos tem relação direta com o deputado Tiago Silva? Porque ele está sendo questionado, de ter voado com duplas, acho que góspel para o interior de Mato Grosso, o professor foi criticado por conta disso. Pode ter aí, de alguma forma, patrocinado agora esse desfecho. É, infelizmente a Assembleia Legislativa comete muitos excessos, esse é apenas mais um. Eu já disse por várias vezes, né, e caberia muito bem uma reforma de privilégios também na própria Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, como em todos os poderes, né. Não adianta a gente ficar indignado com uma situação como essa, né. Ele está simplesmente tolindo a possibilidade dos deputados fazerem campanha com uma aeronave que é fretada e paga pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Mas muitas outras coisas são feitas com dinheiro público. Lembrando que o deputado tem uma verba realizatória que é maior do Brasil, de 65 mil reais. Tem verba de gabinete, tem toda estrutura para fazer a sua campanha e já vem fazendo campanha um dia após a eleição e já começa a sua campanha de reeleição. As chances dele são infinitamente maiores daquela pessoa que realmente está colocando pela primeira vez de forma o seu nome para ser candidato na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Imagina, imagina, entendeu. Quer dizer, você não tem condição nenhuma, muitas vezes, um tempo de televisão mínimo como vai lidar com candidatos que já estão para reeleição já fazendo campanha há muitos anos com um poderio econômico gigantesco, né. Quer dizer, então, o sistema favorasse exatamente a manutenção dos mesmos nomes em todos os sentidos. Se nós não fizermos essa reforma, observe também não só a questão da aeronave, a questão dos gastos de combustíveis, por exemplo, na própria Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. É uma coisa impressionante, né. Qual a necessidade, você me fala, você que é trabalhador, qual que é a necessidade de um deputado ter motorista, ter carro, né, um, dois carros disponíveis para ele trabalhar? Me fala qual a necessidade disso. Será que ele não ganha suficientemente bem, até porque a maioria dos deputados que estão ali tem uma vida empresarial paralela que realmente lhe dá uma condição financeira muito boa. Será que ele não consegue ir com o próprio carro para trabalhar? Quantas pessoas fazem isso diariamente? Tem carro, tem Uber, tem tanta outra coisa. Se você soubesse a economia que seria, na Assembleia Legislativa, cortando exatamente esses gastos, seria uma coisa absolutamente maravilhosa. Porque é dinheiro do povo. É o povo que sustenta tudo isso. E o pior é o seguinte, esses privilégios todos existem em todos os poderes. Eles não conseguem trabalhar com retidão, infelizmente. Olha, as imagens que nós mostramos aí, até são creditadas para o site olhar direto, mostram exatamente imagens que foram feitas pela própria assessoria do deputado Tiago Silva. Nós vamos ver aí, já apareceram essas imagens do deputado, tem ali a aeronave ao fundo. E na ocasião ele estaria com uma dupla gospel, né, o Daniel e Samuel, em duas ocasiões em dezembro do ano passado. E o deputado não se pronunciou especificamente sobre o transporte dos artistas, mas disse por meio da assessoria que o material veiculado distorceria os fatos. Mas, enfim, Daniel, nós temos aí, de fato, a comprovação do deputado utilizando a aeronave. É necessário, né, para fazer esse transporte de cantores, pode ser de qualquer tipo de estilo musical, mas eu acho que realmente não fica bem, não cai bem para o homem público expor esse tipo de situação. Eu quero chamar a atenção do eleitor, porque é muito comum em período de campanha, alguns candidatos dizerem, fazerem discurso em narrativa de que vão abrir mão da VI, da verba analisatória ou de verbos de gabinete. Muitos já fizeram isso e quando são eleitos, entram no cargo e esquecem a promessa. Olha, em períodos de pandemia, com certeza um táxi aéreo desse poderia estar a serviço da população doente, daquelas pessoas que precisam de uma cirurgia de emergência. A gente sabe, sim, que nos últimos anos o governo de Mato Grosso implementou, sim, uma frota aérea para esse tipo de atendimento, viu, professor? Mas muitos ainda não conseguem ter acesso para pacientes que estão em tratamento em outros estados, em municípios distantes ou que precisam de sair da ponta lá do interior de Mato Grosso para chegar aqui a capital, tem sim mais utilidade em serviços como esse, por exemplo. Luciana, Daniel e querido telespectador, vocês não acham que nós teríamos deputados, representantes, seja no âmbito federal, estadual, deputados estaduais, deputados federais, senadores, até mesmo governador da República, governador do Estado, muito mais empenhados com relação à questão dos combustíveis, se eles tivessem que utilizar o seu próprio automóvel, ao invés de ir ao posto de gasolina, pega um tiquetezinho, tiquete, põe 30 litros, acabou, pega outro, 30 litros, pegou, pega outro, entendeu? Não tem controle. Não tem controle nenhum, entendeu? 30 litros, não, 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 não. Não seria muito mais, ele não seria muito mais produtivo no embate, exatamente com relação aos combustíveis, ele tendo que abastecer o seu carro, falando assim, quanto que deu? 280 reais, quanto que deu? 420 reais por semana do orçamento dele, né? Você não acha que ele teria muito mais empenho, realmente, em se preocupar com a sociedade, se preocupar com o aumento dos combustíveis, se ele tivesse que pagar por esse combustível? É isso que eu falo. Se nós não cortarmos isso na carne, nós não vamos ter essa solução nunca para isso, porque para ele é muito fácil. Ah, eu preciso ir lá para Juína, pega o avião, a Assembleia paga. Ah, eu preciso fazer uma visita aqui na Baixada Cuiabana, pedir voto na Baixada Cuiabana, vai entregar uma ponte lá não sei aonde, entendeu? Vai de motorista, rapaz, ar-condicionado, numa boa. Aí eu almoço lá, sabe quem que paga o almoço? Churrascaria, com assessor, com todo mundo. É verba indinizatória. Você está entendendo? Quer dizer, isso é uma maravilha. Onde que você tem um negócio desse? Uma coisa espetacular. Ninguém tem isso, Daniel. Ninguém tem isso. E não acabam com essa mordomia. Tudo bem. Não acabam com essa mordomia. Essa mordomia é muito grande, é a terceira maior extensão territorial do país, né? Mas eu acho que o uso de transporte aéreo tem que ser excepcional, né? Exatamente. Como você mesmo destacou. E também para poder dar esse suporte para as pessoas que precisam de tratamento médico, por exemplo. Eu acho que não é necessário, não, o homem público, a pessoa, o deputado, ou algum ocupante de cargo público ficar usando toda hora, toda semana, transporte aéreo, só onerando os cofres públicos. Com certeza. Vou pegar o telefone aí e pede táxi aéreo para fazer aquilo que bem entende, porque afinal de contas não é ele que vai pagar essa conta, né? É muito fácil para o trabalhador arcar com essa despesa, né? Vou lembrar aqui da seriedade em que o ser político, professor, tem em outros países, por exemplo, Nós mostramos aqui países desenvolvidos, Daniel, acompanhamos isso dos parlamentares, indo de bicicleta, por exemplo, para trabalhar, vai caminando. Isso aqui é um exemplo mais bonito que a Suécia. Pois é. Agora, aqui no Brasil, o país das desigualdades, onde o pobre fica mais pobre, o rico cada vez mais rico e o milionário mais milionário. Nós estamos aqui bancando a aeronave, professor. Brasília tem 25 mil assessores de deputado e de senador. Tem cabimento você ter um parlamentar com 25 assessores? Você está entendendo? Um vereador com não sei quantos assessores? Ah, você me desculpa, mas olha, eu vou te falar. Aí para sustentar um negócio desse, você realmente, olha... A gente citou a Europa porque a mentalidade é diferente. O homem é público não pensa em se louco pretal e ficar rico, né? Ao entrar nessa área pública para trabalhar. Agora, aqui no Brasil, é uma grande oportunidade, uma carreira importantíssima, né? Que as pessoas pensam, olha, eu, além de poder, eu vou ter muito dinheiro. Então, por isso que eu vou me candidatar e eu estou tranquilo, vou fazer, vou dar todo o suporte financeiro para a minha família inteira e várias gerações. É isso aí. E quando chegar lá no poder, Daniel, em vez de lutar pela nação, quer mais poder ainda? Fazendo uma referência pequena ainda ao que está acontecendo, o Congresso querendo ter mais poder do que o Supremo. legislar e também agora fazer, professor, sentenças, né? Ter o poder de sentenciar. Gente, olha só, rapidinho aqui, eu vou para um destaque do portal Gazeta Digital, falando aqui da saúde da primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes. Vamos ver então aqui se a notícia é boa. Nova atualização do quadro de saúde da primeira-dama, Virginia Mendes, foi divulgada pela assessoria nesta quarta-feira. No comunicado, foi informado que a esposa do governador Mauro Mendes está tendo uma recuperação abençoada e que retirou as sondas. Conforme noticiado pelo GD, Virginia Mendes passou por uma cirurgia de retirada de um câncer no pâncreas na segunda-feira em São Paulo. E após a operação, considerada um sucesso pela equipe médica, atualizações sobre o estado de saúde da primeira-dama têm sido divulgadas. Olha só então que belíssima notícia, boa recuperação. Um ótimo procedimento, até uma surpresa, aparentemente, para a equipe médica, que constatou, Daniel, um comprometimento muito menor do que era aguardado. Isso é muito bom, né? Graças a Deus. E agora, professor Arruda Arruda, o senhor tem um recado especial. Recado especialíssimo. Para você que tem um vazamento no telhado, vazamento na piscina, entendeu? Eu já falei por várias vezes aqui, só a Dry Corvê da Tudo resolve para você. Vamos ver. E agora vamos à previsão do tempo e vem chuva por aí. Brincadeira. É que agora o assunto é impermeabilização. E quando falamos de impermeabilização, falamos de DRAICO. A DRAICO é reconhecida e aprovada pelos mais diferentes setores da construção civil e está presente em importantes empreendimentos do país, como estádios, hospitais, aeroportos, estações de metrô, onde impermeabilização de nível superior é necessária. O reconhecimento é tanto que a DRAICO já é líder nacional na produção de fitas asfálticas para todos os tipos de reparos e aplicações, como as fitas da família DRAICO VEDA TUDO. Acesse o QR Code que aparece no seu vídeo e confira. Para cada aplicação, a DRAICO tem uma solução. Então não esqueça, na hora de escolher a melhor impermeabilização, para aquele reparo no telhado, na sua piscina ou mesmo numa obra inteira, faça como os grandes engenheiros. Escolha a DRAICO e fique tranquilo. Afinal, é para proteger pessoas que a DRAICO impermeabiliza grandes obras e pequenas também. DRAICO, impermeabilizar para proteger. Recado dado, professora Duda. Recado dado, né? Gente, olha só, 7 horas e 3 minutinhos, vamos para um rápido intervalo, mas olha, eu continuo aqui esperando por você. O convite fica aberto, hein? Voltamos em instantes, enquanto isso ficamos com imagens do trânsito daqui da capital. Vamos ver, então, o que vai aparecer aí na tela para a gente. Olha só, Avenida Miguel, se for quem diria, 7 horas da manhã, com pouquíssimo movimento. É o feriado e também o ponto foco tardio. Voltamos já já.